Areia Branca Amar Ai que saudade Qualquer dia desse eu volto lá Quem é que não gosta de carinho Quem é que não gosta de um xandó Quem é que não sente saudade De um dia de sol em Maceió Quem é que não gosta de carinho Quem é que não gosta de um xandó Quem é que não sente saudade De um dia de sol em Maceió Num passeio de barco ou de jangar Ir até a piscina no meio do mar Levar sua namoradinha Daria feliz regressar Num domingo de sol bem cedinho Passear na lagoa de Mundaú Tomar uma cachaça num prome Pede e tira gosto de caju Areia Branca Areia Branca Ai que saudade Qualquer dia desse eu volto lá Areia Branca Amar Ai que saudade Qualquer dia desse eu volto lá Quem é que não gosta de carinho Quem é que não gosta de um xandó Quem é que não sente saudade De um dia de sol em Maceió Quem é que não gosta de carinho Quem é que não gosta de um xandó Quem é que não sente saudade De um dia de sol em Maceió Tomar banho na pica da pedra Rever a praia do francês Ir a barra de São Miguel Ao puxivô voltar outra vez Cororito tem praias tão lindas Onde o céu se confunde com o mar São José do Puxim Abençoe Lagoa do Pau Conta hoje que há Areia Branca Quem é que não gosta de carinho Quem é que não gosta de um xandó Quem é que não sente saudade De um dia de sol em Maceió Quem é que não gosta de carinho Quem é que não gosta de um xandó Quem é que não sente saudade De um dia de sol em Maceió Num passeio de barco ou de jangar Ir até a piscina no meio do mar Levar sua namoradinha Tardinha feliz regressar Num domingo de sono bem cedinho Passear na lagoa de Mundaú Tomar uma cachaça no prome Pede e tira gosto de caju Ahê, 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 ahê Ahê, ahê, ahê Ahê, 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 ahê Ahê, ahê, ahê Ahê, ahê Ahê Tchau.